Rodinei lateral direito do Framengo já jogou no Vitória? É meus amigos, tem um relato comprovando isso, vou trazer aqui pra vocês Antes de tudo deixa o like, compartilha, se inscreva e ative também as notificações Para não perder nada aqui do canal, beleza? E deixa o like mesmo que ajuda bastante Dito isso, bora pro vídeo Vamos esquecer choquinho gostoso como juiz, vamos falar de choquinho gostoso como jogador Quer dizer que você jogou com o Rodinei Libertadores? Troca o campeão Libertadores, 2010 no Vitória Onde a gente chamava de Tatuí, que é a cidade natal dele em São Paulo Chamava ele de Tatuí? Tatuí, que é a cidade que ele mora e nasceu em São Paulo E daí... E jogava de que choquinho gostoso? Atrás esquerda Ele na direita ou tu na esquerda? No caso ele é mais velho que eu, ele é uma categoria mais, ele é 9'3, 9'6 Quem tava lá também foi o Evandrins, o goleiro Que muito conhecido aqui em Pernambuco, hoje tá no Ferroviário do Cabo Também tava com a gente lá no Vitória na época Tava por aí, a gente tentou alguma coisa por aí Chorfinho! Tchau! 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 Tchau!